É o Bins, Júlio Lázer Neto, Perro de São Paulo, não tem jeito Oi toma, toma, toma pinto, toma, toma, toma pinto Oi toma, toma, toma pinto, toma, toma, toma pinto Eu não posso passar, ela não pode me ver, ela tá querendo Oi toma, toma, toma pinto, toma, toma pinto É pau, super engapuzado, não tô afim de arrumar menino Oi toma, toma, toma pinto, toma, toma, toma pinto É pau, super engapuzado, não tô afim de arrumar menino Ela dá condição pro Deluca, só porque ele tá na mídia Dá condição pro Fiuza, só porque ele tá na mídia Ela dá condição pro Rick, só porque ele tá na mídia Só porque ele tá na mídia, então entra na fila Tem várias, ó, então entra na fila Oi ela que é o DJ Deluca, que é o pai do embrasamento Ela que é o DJ Fiuza, que é o pai do embrasamento Ela vem dançando, eu colocando dentro Oi ela que é o DJ Deluca, que é o pai do embrasamento Ela que é o DJ Fiuza, que é o pai do embrasamento Ela vem dançando, eu colocando dentro Vem dançando, eu colocando dentro Ombro embalançando, sozinha a onda Da bala batendo Ela vem dançando, eu colocando dentro Vem dançando, colocando, deitou um brimbalançando Sozinha a onda, da bala batendo, eu tô na onda, eu te falo É a onda, da bala batendo, xarra, xarra, passa e xarra Aê, Deluca, dá ideia, Fiuza, vai segurando, porra BH é que? BH é nóis, caralho BH é a onda, da bala batendo, a 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 bal